Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi, diretamente de casa do meu cantinho do café. Pra quem acompanha aqui o YouTube da Calbi sabe que comecei uma obra pra mudar radicalmente o cantinho do café. Se você ainda não viu, aperta aqui e vem conferir tudo sobre esse cantinho novo que vai mudar, só que depois de coronavírus e tempo de quarentena, algumas coisas tiveram que ser paralisadas. Então, vou mostrar pra vocês qual é o status da minha obra, como é que estão as coisas por aqui e como é que eu tô vivendo meio lá, meio cá. Então, pega seu café e vem comigo nessa! Este aqui é o meu cantinho do café atualmente. A ideia é que toda a parte de café saia daqui e vá pro cantinho que eu já vou mostrar pra vocês e aqui vai se tornar um jardim. Algumas coisas eu já trouxe mais pra cá, trouxe mais plantinhas, mais suculentas pra dar um ar de jardim, pelo menos aqui nas duas prateleiras, nesses vasos aqui pendurados. Mas, como eu sou uma pessoa viciada em café, eu não posso ficar sem café, então eu improvisei a minha máquina com as cápsulas e algumas coisinhas, a prensa, etc. Por quê? O cantinho do café vai ficar ali, onde era a minha sala de jantar antiga. Sala de jantar que foi desmontada, eu tinha uma mesa redonda com quatro cadeiras, um lustre pendente, agora virou esse lustre aqui preso no teto. As cadeiras da sala de jantar vieram pra cá. Eu tinha seis cadeiras amarelas, que substituí por essas cadeiras aqui de madeira. Tinha quatro, no futuro vou comprar mais duas. Então, aqui elas tornaram o ambiente um pouco mais elegante, mais formal. Que esse aqui vai ser o meu ambiente de jantar. Aqui na minha varanda, que é integrada com a sala. E aqui, vou mostrar pra vocês. O futuro cantinho do café, por enquanto, só tem a adega. Enquanto estava rolando a obra e a pintura aqui em casa, eu comprei uma adega climatizada. Essa adega cabe vinte e nove garrafas. Então, é da Electrolux. Mais pra frente, mostro pra vocês quando eu tirar aqui da caixa. A adega vai ficar nesse cantinho aqui. Que vai ser um cantinho do café em L, bar e cantinho do café. Então, aqui, por enquanto, é o que temos. Minha obra parou na pintura. Então, ainda bem que deu tempo, antes de quarentena, de pintar toda a casa. Pintei a casa com algumas cores. E olha, essa aqui é a parede que eu amo. Esse cantinho aqui do corredor. Que a Nath sugeriu, já que a gente iria tirar as cadeiras amarelas da varanda. Pra ter um ponto amarelo aqui, pra chamar atenção. Então, ficou esse corredor aqui, o escolhido, o amarelo. E logo em seguida, eu tirei a adega que eu tinha aqui. Que a adega que eu tinha aqui cabiam doze garrafas. Então, aqui vai vir uma porta. Fechando. E vai se tornar um armário aqui. Combinando e conversando com esse outro armário que eu tenho aqui. Eu quis aproveitar a oportunidade, que a minha adega era bem velhinha, bem antiga. Pra trocar minha adega e colocar uma maior. Então, essa foi a escolhida. Pintamos as paredes aqui da casa. Aqui vai o armário. E furamos algumas paredes aqui da casa. Atualmente, eu deixo minha bolsa e meu tênis aqui na porta. Por causa de vírus e bactérias. Então, não é bagunça. Eles ficam aqui pendurados. Porque futuramente, aqui nessa parede, vou ter alguns pontinhos pra pendurar bolsa, casaco, etc. Pra não trazer pra dentro de casa, né? Meu pai esteve aqui antes da quarentena começar. E pendurou algumas coisinhas pra mim. Pendurou meu porta-chave. E eu sou uma pessoa que tem alguns toques. Fez esse furo aqui pra pendurar um dos meus quadros. A gente acabou que, na hora de furar, não tinha uma bucha do tamanho do quadro. Então, foi bem assim. Papi falou, ah, então na próxima semana eu venho aqui e furo. Só que não teve próxima semana. A quarentena começou na semana seguinte. Então, eu tenho o quê? Uma parede furada aqui. Vou deixar pra depois da quarentena. A mesma coisa. Esse quadro. Não sei se vocês separaram. Eu tenho esse Romero Brito, que eu sou super fã. E esse Romero Brito foi o primeiro quadro que eu ganhei quando... Eu saí da casa dos meus pais. Então, ele tem um valor sentimental enorme. Ele fica na minha cama. Em cima da cama do meu quarto. E ele tava muito feio. Ele tava todo emolorado por dentro. E o vidro tava danificado. A moldura, enfim. Eu aproveitei pra dar uma reformada nele. Trocar vidro, moldura, limpar. E ele tá aqui também. Eu quis deixar ele aqui na sala em pézinho, embalado. Já que ainda não tem data pra colocar. Só depois da quarentena. Então, temos um buraco na parede. E uma caixa de ferramentas dentro da churrasqueira. Pra vocês verem que não deu tempo mesmo. Meu pai deixou aqui. Fala, depois a gente fura. Então, pode deixar as coisas aqui. Então, ficou a caixa de ferramentas. De longe não dá pra ver. Mas, confesso que me dá um nervosinho quando eu olho aquele buraco ali, ó. Bem no meio da minha parede linda, cinza. Mas, paciência. Sei que é passageiro. Que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Aqui, mostrando pra vocês a visão da cozinha. Olha, quem se lembra da minha parede verde com o quadro. Então, também foi embora. Porque aqui vai dar lugar a um armário todo espelhado. Então, não mexi. E não vou mexer em nada. Quis deixar aqui o quadro de força sem nada por cima. Sem furar. Porque eu tinha furos de prego. A gente cobriu. E como vai vir o armário com prateleiras e tal. Então, não tem necessidade de mexer nisso agora também. Então, ele tá assim, branquinho. Até que eu gostei do branco dando uma quebrada aqui na cozinha toda colorida. Com esse armário cheio de cores. E aqui nessa parede mais clarinha. E nessa aqui, o cinza mais escuro. Aqui nessas paredes, eu tinha quadros nessa parede, nessa parede. Não vou colocar dessa vez. Eu quis deixar a parede sendo destaque total. Então, ela vai ficar sem quadro. A única parede que vai ter quadro vai ser essa daqui. Eu vou mostrar o quadro pra vocês. O quadro é esse aqui. Que é uma foto da mangueira. Lá do nosso sítio de Monte Azul. Quem tirou essa foto fui eu. Há muitos e muitos anos. E escolhi fazer em preto e branco pra dar um destaque a mais aqui. E ter um pouco mais conceitual. Então, assim. É uma das minhas fotos favoritas da vida que eu já tirei. Então, também não abro mão desse quadro. E ele combina super. O preto e branco. Com as cores do tapete. Com os móveis brancos. E com essa parede cinza. Então, ele vai voltar pra cá. E o prego tá ali. Porque ele vai ficar bem acima aqui dos interruptores. Então, ele fica aqui assim, ó. Bem grandão. Aqui. Esse quadro que é o meu xodó. Que em breve vai estar na minha parede. Já fechei orçamento e assinei contrato com a marcenaria. Com a Lira. Que é a marcenaria que fez esse móvel aqui atrás. Maravilhoso. Então, ninguém melhor do que eles. Pra entender o conceito aqui da minha casa. E como vai ter essas estruturas metálicas. As madeiras das mesmas cores aqui. Então, eu acho que foi a empresa ideal pra fazer esse trabalho. Então, a gente já fechou orçamento. Assinou o contrato. Só que aqui no meu prédio. A gente tem uma suspeita. Uma suspeita de corona. Então, não é permitido. Não é recomendado. Receber terceiros do prédio. Como eu trabalho fora. Entro e saio o dia todo aqui de casa. Também não acho legal trazer outras pessoas. Aqui em casa pra conviver comigo também. Então, a gente combinou de tirar as medidas aqui de casa. Depois da quarentena só. Não sabemos quando. Mas, enquanto isso, a gente já fechou o projeto. Já decidiu como é que a gente vai trabalhar. Tudo direitinho. Já tem todo o escopo e prazo pra entrega da obra. Quando ela começar. A parte dos armários. Mas, ainda não temos prazo pro pessoal vir aqui em casa fazer a medição. Outras pessoas de fora também que deveriam vir aqui fazer uma instalação. A equipe da firma 21. Que foi onde eu fechei a casinha. Não sei se vocês se lembram da casinha que vai ficar aqui no bar. Também, fechamos o contrato, o orçamento. Tá pronta pra ser instalada. Eu tô na maior expectativa. Na maior ansiedade. Mas, não sei como é que vai funcionar a instalação junto com a marcenaria. Porque é um luminoso que fica entre os dois armários. Em cima da adega. Embaixo do armário que vai aqui pra cima. Então, também esse é outro ponto. O segundo ponto que estou dependendo da liberação da quarentena pra fazer a instalação aqui em casa. A gente faz um plano. A nossa vida e fatores externos fazem outros. Então, é até assim irônico como a gente não pode controlar tudo nessa vida. Então, eu tô nessa fase de obra interrompida. Tô aprendendo a lidar bastante com ansiedade. Trabalhar com prazos. Que era pra tudo ter terminado aqui em março. A gente já tá em abril. Nem tem previsão de começar. Então, pra mim também. Está sendo um grande aprendizado de alinhar expectativas e prazos. E se tem um buraco aqui na parede do meio da minha casa. Estou aprendendo a confiar com isso. E a relaxar e aprender que tem coisas no momento que são muito mais importantes. Então, a gente tem que estabelecer prioridades. Porque tudo vai ficar bem daqui a pouquinho. E você? Quero saber. Tem alguma obra, algum projeto que foi interrompido por causa da quarentena? Por causa do corona? Me conta aqui. Me escreve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta aqui e me conta. Mal posso esperar pra essa obra ser retomada. Começar novamente. E bora pra realizar novos projetos e novos sonhos. Um beijo, gente. Muito obrigada pela visita. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.